Bom, à esquerda você tem as artes do acervo da moldura minuto, da rede, e acima mais quadros expostos, como eu disse, tudo à venda, basta deixar um comentário. À frente, nós temos as mesas de atendimento, que é onde os clientes trazem os materiais e as fotos e as lembranças deles para ir moldurar. Então, essas artes que estão expostas embaixo, é só a gravura, só o papel que você pode levar para casa individualmente ou colocar numa moldura aqui na loja. À direita, mais quadros à venda, e também um quadro interativo personalizado, que é muito bacana. O cliente passa os arquivos digitais, as fotos, as lembranças, os vídeos, e a gente produz um link com QR Code, esse QR Code é moldurado no quadro. Aí você está em casa, você quer relembrar aquele momento, é só você passar o celular, ele já ativa no celular as lembranças. Se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo só sobre isso. Seguindo à esquerda, nós temos o nosso super mostruário de molduras. Aqui em Moema, a gente tem provavelmente a maior variedade de molduras da cidade de São Paulo para quadros prontas entregas sob medida. Então, se você quer variedade, você precisa pelo menos conhecer a nossa loja. Novamente à direita, mais uma posição da outra atendente. Aqui a gente, nesses computadores, a gente faz projetos também. Passando à divisória, é a nossa produção. Esses quadros da produção também estão à venda, é só você deixar um comentário aí embaixo. Se você se interessar e quiser saber mais, eu vou mandar um WhatsApp. À direita, a mesa de finalização dos quadros. Como eu disse, a gente faz tudo aqui dentro. Tudo dentro do estúdio aqui de Moema. E os nossos super moldureiros trabalhando. À frente, mais uma mesa de atendimento e projetos especiais, que é quando o cliente traz as fotos do ambiente dele. E a gente, por computação gráfica, projeta esses quadros na parede dele. E fica muito parecido com o que vai ficar mesmo, com o real. Depois, tem o segundo andar, onde a gente faz as gravações aqui do canal. É de onde eu estou falando agora. E onde fica a maior parte do nosso estoque. O refeitório dos funcionários, o escritório, o vestiário, etc. E a vitrine, obviamente, de cima. E nós aguardamos a tua visita aqui na Avenida Ruxinol 621. Ruxinol 621, Moldura Minuto, Moema, São Paulo, Brasil. Ruxinol 621, Moldura Minuto, Moema, São Paulo, Brasil.